A parada é a seguinte, vamos agora pra triângulo na cintura. Como é que a gente vai sair daqui, tá? Neguinho tem mó pânico dessa porra aqui, acha difícil pra caralho sair. Cara, eu acho relativamente tranquilo sair dessa porra aqui, tá? Não acho que é muito difícil sair de triângulo, não. Qual que é a parada? Tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui. Dificilmente a gente vai estar no triângulo, barriga pra cima. O triângulo geralmente o cara joga a gente de um lado pro outro, certo? Mente o cinto de segurança aí, Zé. Vamos começar com o triângulo caindo pra baixo aqui, ó. Teoricamente, seria o mais complicadinho aqui pra sair. Vamos começar logo de uma forma mais fácil aqui. O cara meteu o triângulo. Ele me jogou pro lado do cadeado dele. Ele tá com o pezinho aqui atrás do meu aqui me travando, travando a minha perna. Geralmente o cara vai querer travar aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu posso tanto ir direto, aqui ó, eu jogo o meu joelho, rotaciono ele pro chão, justamente pra travar esse triângulo dele aqui. Se eu ficar aqui, ele pode tirar isso. Alternar pro outro lado, eu não quero. Ó, eu visto o triângulo dele. Ou, na maioria das vezes, ele já vai estar metendo esse gancho aqui mesmo pra me travar. Eu só jogo o meu... Desculpa. Eu só jogo o meu joelho pro chão pra travar. Travo a lateral de pé. Tô protegido aqui. Agora eu vou começar a jogar meu quadril pra frente, ó. Pegar na chave de pé aqui. Funciona pra caralho. Ah, o cara é flexível aqui. O que que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Só que agora esse pé aqui, eu vou pisar na frente do peito do pé dele. E eu cubro com a minha panturrilha. Uma vez que eu fiz isso, eu vou jogando lá pra trás. E vou pegar. Deixa eu ver se eu consigo alguém com a perna mais fina que a tua. O Lucas. O Lucas, o Lucas. Eu acho que o Lucas, de repente. Perna de pega-vareta, né, compadre? Vamos ver se vai. Tá, beleza. Sinto segurança aí. Caralho, pula. O Lucas aqui, ó. Já tá difícil de eu pegar aqui, ó. Aqui dificilmente vou pegar. Tem uma outra variação que eu piso com esse próprio pé aqui no pé dele. Mas é mais difícil de achar o pé dele aqui. Você percebe? Então o que que eu prefiro fazer? Jogo esse aqui mais pra frente. Jogo o outro pé por cima. Ó. Piso no peito do pé dele. Não pode ser aqui, ó. Senão escorrega. Ó, travadinho. E aí agora eu vou cobrir com a minha própria perna aqui, ó. Uma vez que eu fiz isso, deixo travadinho. Fecho os meus joelhos. Não pode ser aqui, senão vai escapulir. Fecho os joelhos pra frente. Dois jerepontas no mesmo lado. Dou uma blitzinha pra trás. Eu tô fazendo bem na manha, na luta. Eu vou fazer isso aqui, ó. É o pé pra trás e exploda o quadril pra frente lá. Tá? Se ele tiver com o triângulo vivo ali, igual tu falou, japonês, tu tem que rotacionar só um pouquinho o teu corpo. Tá aqui, vivo. Tu tem que rotacionar o teu corpo pra cá. E esse joelho teu que tá tomando, a blitz aqui, tem que jogar bem pro chão. E aí automaticamente tu vai tirar a pressão daqui e vai jogar pro peito do pé do cara aqui, ó. É só isso, tá? Ele não aguenta ficar muito tempo brigando com essa pressão aqui que vai queimar o tibial dele. Então você rotaciona pra cá o teu joelho. E não tem ninguém com pernona comprida mesmo pra eu fazer. Tô tomando aqui, o cara tá vivo. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Se tu tentar pegar daqui, não vai dar, ele vai tá firme. Rotaciona o joelho máximo que tem pro chão. Quando eu faço isso, eu tiro a pressão daqui e vai mais pra ponta do pé dele, ó. Aí tu pisa na frente. Tá? Ou aqui, ou aqui. Plá! Tá? Vamos fazer essa aí pra começar. Não é uma fuga, é uma finalização. Depois a gente vai fazer a fuga. O detalhezinho que vocês estão mostrando aqui é o seguinte. Ó. Então, vamos lá. Se eu quero ir pra essa finalização, ele tá aqui. Certo? Se ele já tiver com o pé enganchado ali, é fácil. Se não, eu vou ter que jogar o meu aqui, ó. Eu busco. Se tiver alto, é que ele não tem muita mobilidade, esse garotão aqui. Mas se ele tiver alto, eu posso usar esse cotovelo aqui pra empurrar a perna dele pra baixo. Sempre que eu empurro... Lembra que na saída que a gente viu na aula passada, quando eu empurro o joelho dele pra baixo, ele não consegue mais girar, ele perde a mobilidade ali? Aqui é a mesma coisa. Se eu empurrar com esse meu cotovelo aqui, o joelho dele pra baixo, e eu me forçar pra cima aqui, ó, ele não consegue mais fugir. Aí é fácil de eu capturar aqui, ó. Capturei. Se eu ficar moscando, ele tira. Então, joelho pro chão. Além dele não conseguir tirar mais, eu faço aquela transferência da pressão do tornozelo pra ponta do pé que eu mostrei pro japa. Se o cara tiver de pé vivo aqui, aqui vai ser mais difícil eu finalizar. Na hora que eu jogo meu joelho pra lá, ó, ó, já vai lá pra pontinha do pé dele, ó. Já venci a briga aqui com o tibial anterior dele. Tô aqui. Onde é que vocês estão moscando? Cara, não adianta eu botar pontinha de dedo no peito do pé dele. Na hora que eu fizer aqui, ele chuta fora esse pé aqui, ó. E vai trocar pro outro lado. O meu dedo tem que ir lá no chão. Então, capturei. Como é que eu faço, em realidade, de luto isso aqui? Vai lá, trava aí. Eu chamo aqui, chamei e eu já vou fazer a troca. Eu piso primeiro com o calcanhar e depois eu busco o meu dedo lá no chão, ó. E aí eu jogo meu pé por cima. Mas o meu dedo tem que tá flexionado no chão pra ele não conseguir sambar fora. Então, capturei. Piso com o calcanhar. Meu dedo flexionou no chão. Tiro o pé fora, ó. Não tira mais, ó. E aí eu cubro com a minha perna pra dar força. E aqui eu jogo pra frente, ó. Tá? Vou jogando lá pra trás. Isso tem que ser corrigido, tá? Corrige aí. E depois a gente vai fazer a fuga. Vamos lá. Então já viu. Primeira coisa que tem que ter na cabeça aqui. Cara, essa finalidade. Uma vez que eu travei o pé aqui, ó. Tira o pé daí, Zé. Não tira mais. Ou seja, o que eu tava falando pro Japa. Triângulo na cintura pra baixo não existe. Não existe. Tá aqui comigo. Desculpa. Tá aqui comigo em cima. Fechou o triângulo. Eu rodei pra cá. O mínimo que ele tem que fazer é dar uma afrouxada. Isso aí. Jogar pra cá. Jogar o pé pra dentro. Ou, de preferência, trocar pro outro lado. Triângulo lá pro outro lado. Aí tu fica nessa punheta aqui. Toda hora que eu jogar o cadeado dele pro chão, ele vai fazer essa troca aqui, ó. Isso. Rodei pra lá e troca pra cá. Rodei pra cá. O jogo é isso aqui. Vem cá, Japa. Por favor. Cadê o Japa? Cara, excelente. O Leco perguntou. Por que que no triângulo de mão, por que que a gente bota o cadeado, quando é possível, a gente bota o cadeado no chão? Pra travar o cadeado. O cara não conseguiu estourar. Nesse caso aqui, que eu tô tomando a chave de pé aqui. Tudo que eu não quero é tá travado. Eu queria... Devagarinho, tá, filho? Sim. O que eu queria aqui era muito poder girar esse meu pé por dentro do tatame e sair fora daqui. Então, eu quero possibilidade... É que eu tô preso, tá? Tô preso. Eu me prendi aqui também. Ah, eu quero variar por um... Vamos lá. Eu tenho um pé super elástico aqui, ele não vai me finalizar. Às vezes acontece. O cara pega um pé muito elástico. É raro, mas pode acontecer. Agora, o que que eu tenho de variação aqui do jeito que eu tô? Quero bater um armelote. Não tenho. Tô preso. Quero bater um triângulo nas costas. Não tenho. Tô preso. Quero fazer uma troca aqui pra atacar um outro. Tô preso. Eu me prendi. Então, o triângulo na cintura com o pé pra baixo, ele é só prejuízo. Ou quebra meu pé, ou na melhor das hipóteses eu fico preso aqui nessa porra aí. Se ele travar o pescoço eu não tenho mais nada. Acabou meu jogo. Então, o jogo nas costas é o seguinte. Roda lá pra travar. É isso aqui, ó. É isso aqui. Rodou lá pro outro lado, ó. Automaticamente, ó. O jogo tem que ser esse. O meu cadeado sempre ficando pra cima. Mas vamos ver agora o que que vai acontecer pra eu sair desse triângulo quando o cadeado tá pra baixo. Porque tem fuga também aqui. Tô no triângulo. Vamos passar aqui pra uma situação hipotética. Que ele tá flexível, eu não consegui finalizar ele aqui. Tá? Ele tem o pé flexível. Ou algum ângulo, esse cinto de segurança aqui não tá conseguindo, eu não tô conseguindo empurrar aqui pra diminuir a mobilidade, aumentar a pressão. Alguma merda aconteceu, eu não consegui finalizar ele aqui com a minha barrigada. Beleza? Eu tenho que sair daqui. A gente já viu que quando eu capturo aqui, eu prendo a porra toda. Eu prendi a mim mesmo e prendi ele, certo? Pra finalizar, tesão. Agora, se eu quero sair daqui, eu quero tá preso? Beleza. Então, eu quero tirar esse cadeado daqui. Então, o jogo muda. Pra finalizar, eu pisei calcanhar, abri um espacinho. Flexionei o dedo no chão pra prender, travei com a minha perna e joguei. Agora, eu vou pisar em cima de novo. Só que agora eu vou pisar a ponta de pé. Por que eu falei que eu queria pisar com o calcanhar e não com a ponta do pé pra finalizar? Pra não escapar. Mas eu não quero que escape agora? Então, foda-se. Então, eu não vou ficar pensando muito aqui. É pontinha de pé só. Pisei. Eu agora vou jogar esse... Eu vou girar essa minha perna pra cá. Pode ficar firme lá de gancho, filho. Ó. Quando eu piso, eu tiro a força do gancho dele. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Pode... Tá forte lá? Ó, tá forte. Ó. Então, eu vou pisar pra baixo e vou girar a perna. Pé no chão. Não volta... Eu não subo mais essa perna. Senão, ele vai travar a porra toda de novo. Pé no chão. Aqui, um cadeado de lado com a minha perna chapada no chão, cara, ele tá fudido. Já não tem força pra porra nenhuma aqui. O que eu tenho que evitar agora aqui? A troca. Tá? Nessa troca... Então, tem que ficar ligado. Eu posso me antecipar. Troca lá, Zé. Ó, a minha antecipação é essa aqui, ó. Eu giro e dou uma viradinha de quadril. Fecha o cadeado lá. Fica muito fraco. Então, a minha antecipação é essa, tá? Eu tô mostrando aqui as etapas que podem acontecer. Então, fui lá, livrei. Pé no chão. Aqui, quando eu tô com o quadril pra frente, é mais difícil ele fazer qualquer coisa. Mas ele vai trocar lá. Troca lá. Ó. Nossa, fácil. A bunda lá, ó. Não é só virar. É virar e jogar a bunda. Eu aumento essa área aqui e fica difícil ele fechar lá, ó. Tá? Aqui eu vou ficar pisando no gancho dele aqui. Vou sair bunda fora e vai ter briga. Aí, de cada um. Vai ter ninguém que vai querer fazer escrambo. Eu gosto de empurrar essa perna aqui pra já garantir uma meia guarda. Eu caio na meia guarda profunda aqui. Foda-se. Agora, o que pode acontecer? Pode acontecer dele ficar justamente com medo. Porque esse movimento aqui da troca do triângulo, ele fica muito vulnerável mesmo pra dar essa fugidinha e sair fora. Ele pode tentar manter desse jeito aqui mesmo. Ó. Tentar manter na briga isso aqui mesmo. Então, joguei a perna no chão, certo? Não tem mais a travadinha do triângulo, mas eu preciso sair dessa porra aqui. Vou estar defendendo. O que que eu vou fazer agora? Esse meu pé eu vou jogar aqui, ó. Por trás do calcanhar dele. Eu tava falando pra alguém aqui. Cruzulu, eu acho. Meu irmão, pra sair de costa, tem que... Triângulo vai ter sempre que rolar esgrima de pé. O que eu tô fazendo aqui é só esgrima de pé. Pisei no chão. É, esgrima de pé. Então, aqui eu tô aqui. Porra, ele não fez a troca. Tô esperando ele fazer a troca aqui pra eu dar aquela malandreada reboladinha fora. Não feita a troca. Malandro. Me travou aqui. Beleza. Ó. Eu venho catando aqui, ó. Ó. Muitas das vezes tem que fazer essa jogadinha por trás, tá? Só pra vocês verem. Essa jogadinha aqui, ó. Jogar o calcanhar e vir de novo. Ó. Calcanhar e vir de novo, ó. Calcei bem. E agora? Agora eu vou esticar. Ó. E estiquei. Beleza? Consegue voltar aí alguma coisa, Zé? Agora eu venho com a minha perna e vou entrar por baixo desse calcanhar dele aqui, ó. Ó. Pode ficar firme lá, né? Ó. Estiquei. Minha perna de baixo vai entrar nesse pãozinho aqui, ó. Você percebe que eu não... Eu... Porra, eu não vou fazer isso aqui. Pelo amor de Deus. Eu mantenho a escorada lá. E eu venho aqui, ó. Por dentro, ó. E aqui é aquela mesma subida que vocês já sabem. Vou escapando a bunda pra trás aqui. Vou crescendo lá. Se for no MMA, vou comer a coxa dele de cotovelada. Porra, se for na luta livre, eu posso chamar aqui um leg lock. Ou posso vir jogando aqui, mecar o joelho pra vir já direto pra montada. Vai dar criatividade de vocês, tá? Deixa eu ver quem é que eu posso usar aqui. Vem, Lucas. Então, beleza. Vai lá. Travou lá. Triângulo pra baixo. Triângulo pra baixo, a primeira coisa que eu vou fazer é pisei no gancho. Vou dar uma giradinha. Tá vendo? Tá vendo como é que cai pesado o meu pé no chão? É esse peso. Se eu fizer isso aqui, ele cava de novo, porra. Então é isso aqui, ó. Ó. Pesado. Porra. Ele vai trocar o triângulo, ó. Troca lá. Reboladinha. A mão aqui, ó. O quadril indo pra fora. Aqui já tem briga. Só não posso fazer o quê? Virar pra lá de novo, porra. Uma vez que eu sa... Uma vez que deu a reboladinha, a bunda fora, eu vou estar sempre brigando pra olhar pra ele. Não posso ir pra lá de novo. Se ele me jogar pra lá, ele recupera as costas. Esse meu pé tem que estar muito ancorado lá. Porra, eu já tô numa meia... Meia defesa aqui. Ó. Pisei. Na hora que ele vai fazer a troca. Dei a reboladinha lá. Bati o gancho aqui, ó. Beleza. Esse pé aqui é muito importante estar aqui, ó. Esse pé. Quando eu tô fazendo a rebolada pra cá, o meu outro pé tem que estar muito firme lá. Me joga pra lá, Lucas. Ó. Coisa briga aqui. Então esse pé tem que estar firme. Mas tudo bem. Ele não fez a troca. Não me abriu essa chance aqui. Tá me travando aqui, ó. Eu posso usar essa perna de baixo também pra dar uma jogadinha pra frente. Pra ficar mais fácil de eu catar com a outra. Meti o gancho por trás, ó. Um pum. Calcanhar. Ó. Eu sempre faço isso. Sempre. Porque se eu tentar chutar aqui, pode ficar por ali. Dá essa caminhadinha aqui, ó. Pronto. Aqui não vai mais. Estiquei. Ó. Estiquei. Joguei o quadril pra frente. Eu vou agora vir com essa perna aqui. Vou cavar embaixo. Do calcanhar dele, ó. Pelo amor de Deus. Quadril flutuando. Eu não vou virar pra ele. Senão ele recupera. Quadril flutuando. Eu vou seguir brigando. Ó. Bunda chão. Porra. Beleza. Tá? Vamos lá. Faz essa fuga aí. Esse cadeado dele, pra eu estourar. Ele é uma... Ele tem que ser uma combinação de esticar. É por isso que eu falo pra vocês. Presta atenção nos detalhezinhos. Na hora que eu joguei aqui, eu fiz com vocês isso aqui, ó. Pá, pá. Caminhadinha. Quanto mais eu caminhar esse pé pra cá, mais eu consigo esticar a perna dele pra lá. Eu deixei claro. Eu expliquei dez vezes que a gente tem que fazer a caminhadinha. Como é que vocês estão fazendo? Aí você só consegue esticar até aqui. Só consegue esticar até aqui, é óbvio que você não vai estourar esse cadeado. Tudo que eu mostro aqui tem um porquê. Eu não fico, porra, gastando cinco minutos a mais aqui pra mostrar uma porra numa punheta, numa caminhadinha à toa. Porque eu quero que vocês fa... Vocês fiquem igual um... Um bando de zero real, todo mundo limpando o tatame com o pé. Não é, porra. Tem um porquê de eu fazer isso aqui. Aqui eu estico até aqui. Aqui eu estico até lá, ó. Ó. Ó como é que já abriu aqui, ó. E aí quando eu dou uma giradinha de quadril, o calcanhar sobe. Ó. Estico a perna. Eu dou uma jogadinha pra trás pra eu poder girar. E girei. Ó. Só... O que que eu quero fazer? Eu quero movimentar esse pé dele nesse sentido pra estourar. Então eu sou obrigado a abrir lá. Aqui eu não consigo girar. Eu vou um pouquinho pra trás e giro. Ó. Mas pode acontecer... Eu panguei, fiz alguma merda aqui e não abriu, ó. Não tem espaço pra eu sair. Cara, eu posso tranquilamente usar a minha mão aqui, ó. Um pouquinho só. Quando tem alguém nas tuas costas todos os movimentos tem que ser curtos. Lembra que eu falei a gente nunca vai buscar o gancho lá embaixo? Eu nunca vou empurrar lá longe, ó. É um pouquinho só. É um totózinho, ó. Tá? Totózinho, só pra criar espaço. E aqui eu venho. Bunda fora. Tá? Então, não esqueçam de fazer aquela paradinha com a perna. Tem que fazer. Igual no Katagatami. Porra. Eu tenho que fazer isso aqui? Tem que fazer isso aqui. Ah, mas eu não quero. Eu quero ir direto pra isso aqui. Tá bom. Vai direto pra isso aqui. Vai ser aquela luta que tu vai pegar, tu vai encaixar, vai ficar se explodindo, veio aí tudo que é lugar e o cara vai tá aqui, ó. Pra queimar o braço, não vai pegar. O detalhe, a diferença é isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa. Pra você estourar, tem que fazer a caminhadinha do pé. Vai jogar pra frente, esticar o máximo que der. Estiquei. Vou me forçar pra baixo e girei o corpo. Ó como é que eu giro o corpo, ó. O pé dele tava aqui, quando eu faço isso aqui, o pé dele faz isso aqui, ó. Cria o espaço, eu quero passar aí fora. Ah, não criou. Tá bom. Pego aqui, dou um solavanquinho pra cima. Não é pra lá, não é pra cá, né? Solavanco pra cima. E aí eu crio espaço no meio. Tá? Vai lá agora direitinho e faz com o auxílio da mão.